Música Aconteceu no último final de semana o primeiro jogo da final do campeonato piauiense e quem se deu bem foi a equipe do Fluminense Mas vale ressaltar que foi um jogo abaixo do esperado O jogo não foi bom nem para o lado do Fluminense e nem para o lado da equipe do River O torcedor que foi a Arena do Guerreiro esperava um jogaço Não foi, foi um jogo truncado, um jogo preso ao meio campo, um jogo de poucas oportunidades Tanto para o Fluminense como para a equipe do River E quem aproveitou a oportunidade de gol mesmo foi a equipe do Fluminense que fez 1x0 E agora joga em Teresina a grande final contra o River no estádio Albertão pelo simples empate Valdo Souza narrou assim o gol que deu a vitória e a tranquilidade para a segunda partida para a equipe do Fluminense Já autorizado, partiu o Pio, cruzou o desvio de cabeça e gol Gol do Fluminense A cobrança de pauta do Pio foi majestosa E o Lucão veio e aproveitou a única brecha, a única oportunidade até aqui Olha, está aí 1x0, é o gol do zagueiro da equipe do Fluminense Lembrando que agora são 90 minutos que a bola vai rolar mais os acréscimos E a equipe do Fluminense podendo apenas empatar o jogo que será bicampeão piauí Porém, basta 1x0 para a equipe do River para o Galo voltar a ser campeão piauí É seu eterno campeão que vem em busca desse título que há muito tempo não estava alcançando Pelo menos o River agora já tem um calendário a seguir Tem um campeonato brasileiro, tem uma Copa do Brasil Mas se for campeão piauiense, carimba também a Copa do Nordeste Porque o campeão piauiense tem direito a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Vamos viver essa expectativa para que o River possa conquistar esse título Pelo caso contrário, todo esse carimbo de competições nacionais vai para a equipe do Fluminense Que até o momento já sujou de tinta o carimbo Falta só carimbar no próximo sábado Tudo vai rolar, são 90 minutos Próximo sábado, estádio Obertão às 16 horas Porém, uma crítica No último jogo que aconteceu, o primeiro jogo da final do campeonato piauiense E se eu não estiver enganado, eu acho que foi a média mais baixa de público Das finais dos estaduais Menos de mil torcedores já estiveram presentes na Arena do Guerreiro Meu Deus do céu Final do campeonato piauiense Final das duas equipes que fizeram a melhor campanha no campeonato piauiense E mesmo assim o torcedor não foi ao estádio Não sei por qual motivo, não sei se faltou mídia, se faltou uma promoção O certo é que pelo menos o torcedor mais otimista Está aguardando pelo menos 10 mil torcedores no próximo sábado no estádio Albertão Juro pra ti, como eu espero, acima de 10 mil Mas pela prévia que eu vi no último final de semana em Pedro II Não vou aguardar esses 10 mil Aguardo menos do que 10 mil torcedores Para essa grande final do campeonato piauiense A não ser que esse jogo venha a ser vendido Para o governo do estado do Piauí Ou para uma empresa privada que queira comprar E liberar os portões aí para o torcedor piauiense É decepcionante porque em todo canto do planeta Vamos dizer assim, em todo canto do Brasil Onde aconteceram as finais O público foi superior a 30 a 25 mil pessoas E no futebol do Piauí nós não estamos conseguindo Passar dessa cota de mil torcedores Fica aqui a dica Tem essa semana toda para a River e Fluminense A Federação de Futebol do Piauí Junto com a imprensa Trabalharem a mídia para a grande final do campeonato piauiense Portanto, essas foram as informações Do esporte e do futebol piauiense Dentro do nosso Boletim Esportivo Acesse o nosso site www.futebol.com